você pode me enterrar eu sempre voltarei mais forte fala pessoal bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês aqui o Antônio Carlos mais conhecido como Tonhão aqui do grupo vou mostrar para vocês essa entrada que eu fiz agora né tá finalizando aí agora e qual o motivo que eu peguei essa entrada é como eu vivo falando né sobre os indicativos de confluência Então vocês precisam prestar atenção em pontos de confluência o que é confluência confluência é o ponto que indica duas ou mais dois dois ou mais fatores que indicam uma entrada se você prestar atenção aqui é um ponto de que o beck a região que houve respeito aqui atrás né E aqui tem um que também tem uma LTB ó respeitou 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 voltou na mesma região respeitou novamente ou seja dois fatores que indicavam né essa essa entrada legal aí essa venda né seguindo esse movimento de baixa se você prestar atenção tá fazendo um movimento aqui ó de baixa para seguir até mais embaixo lá então prestem atenção nesses gatilhos né vamos dizer assim de entrada esses pontos que vocês presta é poderiam né auxiliar coloquem a vela de 15 minutos aqui ó se você prestar atenção na vela de 15 minutos ela foi lá em cima ó essa aqui houve o rompimento essa aqui ficou embaixo né e ela foi lá em cima buscou a nossa região aqui ó tá vendo aqui do rompimento né da média na média não na fibra de 61 também outro gatilho né outro gatilho nosso fibra de 61 e derreteu né com essa vela de força aí bem bem explícita né vamos assim que era uma região boa então foram três né não foram dois foram três fibra de 61 região de pullback né rompimento e LTB também seguindo essa tendência de baixo aqui nessa entrada beleza pessoal é sempre vou fazer esses vídeos né como se fosse um gatilho como se fosse uma dica do dia a dia mesmo deixe seu like aqui no vídeo se inscreva no nosso canal se você gostou desse conteúdo passa para seu amigo também e vir para todo mundo lembrando que hoje quarta-feira né tem aulão gratuito no Instagram hoje com a Isabela às 21 horas beleza tamo junto um abraço um abraço com Deus sucesso para todo mundo aí tchau tchau nós é foda demais